Desde que eu descobri que eu vou morrer, eu não tô me reconhecendo. Mas isso não é bom? Eu vou morrer. Seu estado piorou. A Nanda me ligou dizendo que seu Alberto passou mal. Te mandaram chamar até o filho pródigo. O meu exame foi trocado. Parece que a Nishina tá conspirando pra gente ficar junto de novo. Que vocês dois assumam a Prado Manteiro imediatamente. Vocês se completam, o coração e a mente. Eu vou começar a treinar um time de base agora. Pena que você não pode participar. Por que não? O clube só quer investir em time masculino. Eu achei que ia morrer. Agora que eu não vou mais, é como se alguma coisa tivesse transformado dentro de mim. E ele vai me ajudar a entender isso que eu tô sentindo. Eu gostaria de saber quem é a criatura que achou que ia morrer no meu lugar. Eu só quero saber uma coisinha. A pessoa do exame trocado. O senhor só pode ser o... Alberto Prado Manteiro. E você, quem é? Paloma da Silva. Foi o meu exame que o senhor recebeu. O que você quer de mim? O que você quer de mim? Sorrir, eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. A vida foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Vida, a tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, eu vi a mocidade perdida. A sorrir, eu pretendo levar a vida. A vida foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Primeiro, as damas, pode falar. O que você quer de mim? Bom, eu preciso ir para o consultório e eu acho que vocês dois têm muita coisa para conversar. Eu só peço que você não se exalte, Alberto. Eu posso estar enferrujado, mas eu ainda sei me comportar diante de uma bela mulher. Não vai ter uma ideia errada de mim, não, que eu não vim aqui para isso. E eu não gosto de homem assanhado. Assanhar? Peraí, a gente já se encontrou, sim. Ô, cuidado. Leila. Ai, meu Deus. Sei lá. Ai, meu Deus. Você não olha por onde anda, não? Quem jogou água em mim foi você, moça. Deixa o pobre velhinho aqui no meio do caminho. Pobre velhinho, é beleza. Não, o senhor está bem. Vindo de uma mulher linda como você, eu aceito qualquer desculpa e sorrapado. Gente, ainda é assanhado, né? Impossível esquecer uma mulher que caiu no seu colo. Ultimamente anda raro, hein? Ah, está de gracinha, eu vou embora. Boa sorte. Modos, Alberto. Se eu não estivesse numa cadeira de rosas, eu diria que nós começamos com o pé esquerdo. Só está certo. Então, vamos fingir que nós estamos nos conhecendo agora. Alberto Prado Monteiro. Prazer. Paloma da Silva. Encantada. Inspira profundamente. Na exalação, mãos em frente ao peito. Levando a sua mão direita lá no seu pé esquerdo. Inspira, cresce. Respira. Lá em cima. Amor, ô, Nana. Onde é que você vai, Nana? Só um pouco. Nossa, eu tô dando uma desculpa pra parar a yoga, hein? Oi, Nana. E aí, doutor Mauri? Como é que você está? Bem. Onde você vai ser? Eu tomei. E o meu pai? Bem, a quimioterapia começa semana que vem. É verdade. A enfermeira já chegou? Está lá com ele? Eu não cruzei com a Leila hoje, não. Mas eu deixei seu pai com uma moça que veio visitar. Nana, você me desculpe. Eu preciso ir. Claro, doutor Mauri. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Moça. Que moça? Eu vi. Moça. Que moça é essa? Não sei. Uma moça desconhecida que está com o meu pai. Deve ser uma garota de programa. Ai, Gil. Que piadinha sem graça. Nossa, seu pai está crescido, né? Diogo. Estou brincando, amor. Só para descontrair um pouco. Meu Deus. Deve ser uma enfermeira nova. Só isso. Nossa. Desculpa. Eu vou para relaxar, não é? Para relaxar? Essa é a intenção. Então, vamos relaxar? Vamos. Desculpa. Tudo bem. Aqui nós vamos poder conversar com mais conforto. Fecha a porta, por favor. Jesus. Quanto livro. O senhor já leu tudo isso? Quase. Mas agora, infelizmente, não vou viver para ler todos os livros que eu quero. Maldita doença. Ao contrário de mim, você ainda vai viver muitos anos. É, mas ao contrário do senhor, eu não sou rica, né? Não tenho nem condição de comprar essa quantidade de livro. Você gosta de ler? Ah, eu vivi na biblioteca do colégio. Que, aliás, é bem menor que isso aqui. Não seja por isso. Se você gosta de ler, escolhe o livro que você quiser. Eu dou para você. Ah, esse aqui eu tenho. A diretora do colégio me deu quando eu parei de estudar. Alice no País das Maravilhas, Gabriela, Cravo Canella e Peter Pan. Em homenagem a esses livros, eu dei o nome dos meus filhos. Eu tenho três. Alice, Peter e Gabriela. Ah, que fizesse, sultão de minha alegre menina. Só desejava a campina colher as flores do mato. Só desejava um espelho de vidro para se mirar. Só desejava do sol o calor para bem viver. Só desejava o luar de prata para repousar. É música do Djavan, trilha sonora de novela. Mas a letra é do Jorge Amado. É esse o livro que você quer? Não, esse eu já tenho. Eu falei para o senhor. Escolhe o que você quiser. Voltou, finalmente! Mas vai ser por pouco tempo. Algum problema aconteceu com o pai? Também. Eu vou voltar a trabalhar na editora. Ué, e quem vai cuidar do Peter Pan? Vocês, meus meninos perdidos. O que é? Vocês nunca leram Peter Pan? Eu vou deixar tudo organizado. Vou deixar uma procuração. Tudo o que for preciso. E outra coisa. Vocês vão cuidar disso aqui melhor do que eu. Até porque vocês não bebem. Obrigada. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Mesmo que a gente nunca mais se veja. Beijos. Alice. Onde será que você anda? É tanta coisa boa. Eu não sei qual que eu escolho. Ué, leva todos se você quiser. Jura? Não, eu não posso me dar o luxo de ficar lendo o dia inteiro, não. Eu tenho que trabalhar. Você trabalha no quê? Eu sou costureira. Eu trabalho, quer dizer, eu trabalhava numa loja fazendo conserto. Aí, quando eu descobri que eu ia morrer, eu fiz muita besteira. Fui mandada embora. O que você fez? Ih, chutei o balde. Quebrei vitrine de loja, de gente entojada. Virei a barraca. A banca de um camelô. Que estava abusado comigo, né? Depois eu fiquei bêbada no trem, cantando. Que nem uma louca. Vestida de passista, toda brilhosa. Dancei pelo bairro e depois eu fui parar em Copacabana. Rasguei vestida uma perua entojada. Ela me destratou. Ai, eu já levei muito desaforo, sabe, seu Alberto? E aí, quando eu descobri que eu estava doente, eu não aguentei. Isso fez você se sentir melhor? Eu vou confessar uma coisa para o senhor. Apesar do medo de morrer e... Sei lá o que seria do futuro dos meus filhos. É como se por um momento... Eu pudesse fazer o que eu quisesse. Ai, eu estava livre. A Cecília Meirelles é uma autora que merece estar aí nessa pilha de livros que você escolheu. Ela diz que a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Que não há ninguém que explique. E ninguém que não entenda. É isso. Eu sabia que o senhor ia entender. Eu estava ferrada. Mas eu estava livre. É como se eu não pudesse mais desejar nada da vida e, de repente, eu estava fazendo tudo o que eu queria. Maluquice que seja. E com o senhor também é assim? Não. Ao contrário de você, eu sempre fiz o que quis. Ou, pelo menos, o que eu achava que eu queria fazer não é a mesma coisa. É, não, não é a mesma coisa. Mas hoje em dia eu olho em volta e está diferente. Como se alguma coisa tivesse mudado dentro de mim. É, nós trocamos de lado. Você sabe que vai viver. Eu sei que vou morrer. Não tem mais jeito. Agora. Não tem mais nada que o senhor queira fazer, assim, além de ler livros? Bom, ouvindo você falar desse jeito, me ocorreu que talvez eu devesse ter quebrado mais vitrines, cantado bêbado no trem, talvez desfilado, não de passista, mas de rei, de pirata ou jardineira. Pra tudo se acabar na quarta-feira. Ah, não, vai me dizer que o senhor nunca brincou um carnaval. Eu dizia que o trabalho não me deixava tempo pra mais nada. Agora o meu tempo está acabando. E aí? O senhor vai ficar aqui dentro dessa biblioteca maravilhosa, vendo a vida passar? Provavelmente. Alguma outra sugestão? Ela pediu pra usar o banheiro, agora não desgruda mais do patrão. Será que é uma enfermeira nova? Estou demitida. O que é que está acontecendo aqui? Dona Nana. É que o seu Alberto está aí dentro com uma moça. Eu não sei se eu entro pra avisar que eu cheguei. Gente, ainda? A mesma de quando o doutor Maurício estava aqui? Não está dizendo. Deve ser uma garota de programa. Que isso? Diogo? Deixa eu ver. A morte pra você, Paloma, lançou um novo olhar sobre a vida. Eu quero aprender com você. Conhecer coisas novas. Conhecer novos mundos. O seu mundo, por exemplo. Seu Alberto, meu mundo não tem nada de interessante, não. Imagina, olha isso aqui. Olha essa biblioteca. Só quem tem uma biblioteca dessa, já dá pra sentir que tem um mundo muito, muito, muito mais interessante que o meu. Ah, se você me conhecesse de verdade, você virava as costas e embora não voltava nunca mais. Por quê? O que o senhor fez de mal? Eu não fiz. Eu sou mal. Pelo menos é o que dizia. Pai? Me disseram que o senhor está com visita? Paloma, essa é a minha filha mais velha. Você? A perua! Ela é filha do senhor? O que você está fazendo aqui na minha casa? Sai daqui agora ou eu chamo a polícia. Sai daqui. Diogo, tira essa mulher da minha frente agora, Diogo. Não, ela é minha convidada, você enlouqueceu? Não enlouqueci, pai. Maluca é ela, pai. Ela me atacou. Pezinha, chama a polícia. Não, não chama coisa nenhuma. Eu acho melhor que você me acompanha. Não, porra, Moimin. Seu Alberto, foi um prazer conhecer o senhor. O senhor é um cara muito legal. Não. Paloma, espera. Espera. Paloma, espera. Pai, por favor. Paloma! Deixa ela aí. Nana, que cena foi essa? Sua casa é minha, você esqueceu? Eu convido quem eu quiser. Pai, eu sei quem ela é. O senhor não sabe. Ei, volta aqui. Eu tô falando com você. Você pode parar? Minha esposa não ia te fazer escândalo não, viu? Algum motivo você deu. Qual é o seu assunto com o meu sogro? Não é da sua conta. E até nunca mais. Se organiza, Paloma. Que não é aqui no meio dessa gente, entojada, você vai encontrar a resposta pra tua aflição. A vida que segue. Quer dizer que você é a perua que a Paloma atacou. Sapo de quê? Perua. Eu quero que você me ligue agora pra aquela loja e me consiga o contato da Paloma. De jeito nenhum. E se o senhor insistir nessa ideia, pai, eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer. Você pode interditar judicialmente, seu pai. O quê? Diogo. Eu tô brincando. É uma piada de advogado. É só pra descontrair o ambiente tão tenso. Eu não tô tenso. Eu tô furioso. A moça tava apenas conversando comigo. Sabe-se lá com que intenções, né, pai? Foi ela que recebeu o meu exame naquela confusão do laboratório. Ela pensou que ia morrer. Ela perdeu o controle. É natural. Pai, ela me atacou. Quebrou a vitrine da loja, pai. Só tem um motivo pra essa mulher tá dentro dessa casa. Trocar experiências. Entender o que se passa na cabeça de alguém que acha que tá morrendo. Por que não, pai? Dinheiro. Dinheiro, sabe-se lá mais o quê? Porque de gente doida a gente espera qualquer coisa. Ô, pai, se eu souber que o senhor tá insistindo nessa ideia de trazer essa maluca aqui pra dentro, eu chamo a polícia. Chama a polícia, chama o exército, quem você quiser. Não, eu vou fazer melhor. Eu vou chamar o doutor Mauri, porque ele não vai gostar de saber que o senhor tá desse jeito. gritando, alterado. A via do pescoço tá saltando. Você entendeu, pai? Eu peço pro doutor Mauri internar o senhor agora. Você não ousaria. Não, pai. O senhor duvida? Fora daqui! Todos vocês, fora daqui! Já que eu não posso receber ninguém na minha casa, eu prefiro ficar sozinho com os meus filhos. Fora! Que pena. Ela não levou nenhum livro. E agora? Como é que eu faço pra achar a Paloma outra vez? Depois não tem nada no meu ouvido. Ela não anda. Ela desliza nos cascos, tal qual uma gazela. Mais uma e eu te dou um coice. E anda por cinema. Adoro. Gisele, minha sala. Isso aqui. É com ele que você vai falar, tá? Cristóvão, esse aqui é o Ismael. Ele que vai trazer o peixe no meu lugar. Pode confiar. É o segundo melhor pescador que existe aqui. Um abraço, pessoal. Percar a sereia também como patrão? Eu tenho um nome, sabia? Qual o teu nome? Não te interessa, da Silva. Patrão? Foi falar da sereia, eu lembrei dela. Será que ela voltou? Aquela rúbia bocuda? Nunca mais vi por aqui. Falou? Falou, amor? Oi. Ei. Tudo bem? Nossa, você tá com uma cara? Ah, nem te conto, Esther. Como tem gente grossa nesse mundo, viu? Rica e grossa. Ah, minha filha, é o que mais tem. Você já conseguiu trabalho? Pior que não. Ainda perdi meu tempo tentando encontrar uma resposta pra essa angústia que eu tô sentindo aqui dentro. Quer saber? Não tem. Resposta eu não sei. Mas eu tenho um serviço pra você. Tá achando naquela casa de praia de novo? Ah, Esther. Não, amiga, é costura mesmo. Eu tô indo só agora pro barracão. A Creuza já disse que vai faltar. O filho quebrou o pé jogando bola, coitada. Eu te pago uma diária. Quer? Obrigada, amiga. Vai fazer bem. Ah, vai fazer bem pro meu bolso e pra minha cabeça. Opa! Eita, poxa! Aê, 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 aê! Ah, deixou. Vai, 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 vai! Ué, professor, não é só mulher que podia fazer bola? Eu sou o que, ô criatura? Faz pergunta difícil. Ô, gente, a Michelle é o que ela quiser ser. É, vocês tão reclamando porque vocês tão perdendo mesmo, né? Tá quanto o jogo? Tá quanto o jogo? Alô? Alô, eu acho que tá muito pra gente, zero pra eles. Eu acho que... Tá pensando que tá falando com quem, hein? Opa! Chega, chega. Final de aula. Até semana que vem. Que bem que podia ter educação física todo dia, né? Nossa, eu sou gato desses. E aí, bora se encontrar mais tarde? Mais tarde? É, cara, pelada foi boa, mas é que eu prefiro muito mais basquete. Pô, só que acho que não vai rolar hoje, não. Por que que não vai rolar hoje, não? É porque hoje tem a peneira lá do clube perroxo, tá ligado? E o Ramon me chamou, mano. Mas se vocês quiserem me ver jogar... Tem que levar minha avó no INSS, cara. E eu vou fazer o que lá, se o time é masculino? Ah, para com isso, cara. Tu vai ver teu amigo jogar, mano. Tá maluco. Amigo, por você a Gabi era muito mais que amiga, né, amigo? Ô, Ramon, Ramon, vem cá. Deixa eu te apresentar aqui, é o Botão Machado. Tudo bem? Sou excelentíssima, dona Eugênia. Como vai? Eles são os patrocinadores do time. Ah, me disseram que você jogou até na NBA? Não, não, não cheguei a tanto. Eu joguei na Universidade de Chicago. Foi onde eu me formei. Hum, adoro o Chicago. A Magnificent Maio. Conhece? Conheço. Meu amor, você adora fazer compras em Chicago. Agora, falando sério. Eu tô bancando esse time e quero ver resultado. O título do estadual tem que ser nosso. Doutor Machado, eu já expliquei para o senhor. O Ramon é bom. Mas não se ganha um campeonato assim, de um dia para o outro. Eu sei, eu sei. Mas nós temos que pensar grande. Olha, Ramon, eu quero que... A mão. Eu quero que você preste bem atenção no Vicente, nosso filho. Se tem uma coisa que ele ama, é jogar basquete. A única coisa que aquele malandro sabe fazer direito. Mas, enfim. É nosso filho. Mas sem privilégios. Bota esse moleque na linha, hein? Com licença. É... Aqui, as sacolas das últimas compras que a Nana fez. Então, eu quero que vocês liguem para todas essas lojas e perguntem se uma costureira chamada Paloma trabalhou lá. Tá esperando o quê? É que eu tenho uma pilha de roupa para passar. E eu tenho que preparar a sua canja. Esquece a papinha. Esquece a pilha de roupa. Não tem nada mais importante a se fazer aqui nessa casa. Foi claro? Sim, senhor. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ai, que dor de cabeça. Você quer que eu peça alguma coisa da farmácia para você? Não, não precisa, Gisele. Porque essa enxaqueca, ela tem nome, ela tem sobrenome, ela tem CPF. Alberto Prado Monteiro. Não, e tem meu irmão também, né? Que prometeu que ia voltar para cá para me ajudar, dividir as responsabilidades comigo. E onde é que ele está? Onde é que ele está? Na praia. Nana, e a biografia da Silvana Nolasco? A gente dela não respondeu até agora. Não? Não. Mercedes, o segredo de um bom André Martini aprendi num filme do 007. É bater e não misturar. Oi, Nana. Falei para você que eu precisava de um tempo em Búzios para resolver as coisas. Mercedes e o Cristóvão precisam de orientação. Sim, meu amor, mas enquanto você fica aí nesse seu boteco de beira de praia, a editora continua no vermelho. Não, e tem outra coisa, o nosso pai pirou. Sim, decidiu receber uma pessoa lá em casa, uma maluca, justamente a costureira que me atacou na chique. Aquela maluca? É, só um minutinho. Como é que ela vai parar lá? Espera aí. Olha, o empresário da Silvana Nolasco está ignorando a gente. A ideia de trazer o livro para cá foi sua, meu amor, então você volta para cá agora e resolve. Nana, eu acho que você está muito estressada, minha irmã. Se o nosso pai quer conversar com uma costureira maluca, qual o problema? Ô, Nana, quanto tempo o nosso pai tem de vida, minha irmã? Então, coitado. Ó, você não precisa gritar, Nana, não precisa falar assim. Sobre o livro, o que você quer que eu resolva? Me fala. Espera aí. Não desliga, não. Corta! Muito bom, muito bom. Obrigada. Não, não quero. Obrigada. Nana, pega meu celular para mim, por favor. Olha, o gostoso que ousou esquecer o meu nome. Eu estava mesmo pensando em você. É. Desculpa, você é a minha atriz preferida. Vaza, Nath. E quando você pensa em mim, que nome que aparece nos créditos? Você me dá um segundo, um minuto. Volta, Nath. Nana, eu vou precisar desligar o telefone. Qual é o assunto mesmo que você quer que eu resolva? Você não ouviu uma palavra do que eu disse, não, Marcos? Eu preciso que você traga o livro para cá. Que livro? Como que livro? O livro? O livro que você prometeu. O livro, o livro da atriz barraqueira, da menina que você disse que você pegou, a Silvana Nolasco. Alô, Marcos. Desligou? Sim, desligou na minha casa. Vaza, Nath. Como é que eu poderia esquecer o nome de uma atriz incrível como você, Silvana Nolasco? Decorou. Parabéns. Foi bom te ver trabalhando. Sorte, matriz. Será que eu poderia ler? Parabéns. Adorei te ver de novo. Eu faço que eu fico com um pouquinho de culpa de ter te jogado no mar gelado. Vai voltar nadando, seu ridículo. O que eu comi de você virar comida de tubarão? Ou de piranha? Mas aqui não tem essas coisas. A blusa não tem piranha. Pelo menos eu nunca vi. Tá. Aham. Mas eu tava mesmo querendo te reencontrar. Eu queria falar com você. Só falar? Acho chato. Não. Só falar. Lembra aquela história do livro? Das suas memórias? Claro, meu sonho de vida. Você vê um livro plantar uma árvore e tem um... Mudou o toy. Pois então eu vou transformar o teu sonho em realidade. Eu vou publicar o teu livro. Silvana, lá lá, escritora! Bora comemorar. Ah, bom dia. Né, William? Dormiu comigo? Felizmente a gente não divide a mesma cama, só o mesmo apartamento. E olha lá, né, José? Saiu cedo. Nem te ver tomar café. Aboli. Agora eu tô fazendo a dieta do jejum intermitente. Um beijo. Boas notícias. O Marcos conseguiu contato com a Silvana Nolasco e ela garantiu que ela vai publicar as suas memórias aqui pela Prada Monteiro. Ah, que maravilha! Olha, que tal a pesquisa que você me pediu, Nana. É cada barraco que essa Silvana Nolasco causa. Mas, Nana, o agente dela ainda não respondeu. Até tentei, né? Isso, Gisele. Esquece esse cara. Você vai mandar o contrato direto pro bar do Peter Pan lá em Búzios. Tá bom? O Marcos disse que ela vai assinar. Não sei nem como ele vai conseguir fazer isso, né? Ah, eu quero saber como. Ai, eu acho que esse livro vai ser a salvação da nossa editora, sabe, chefe? Ai, minha esposa ainda não quer. Bom, enfim. Eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Fecha a porta. Vai almoçar em casa hoje? Se quiser ele ficar, qual parte do jejum intermitente que você não entendeu? Se você quiser, eu posso até indicar pra você, tá precisando. É? Tá enxodinho. Tem quem gosta de helado. Quem é esse seu amante secreto? Nunca levou lá em casa. Conta pra mim. Ah, quem sabe um dia, querido. Hum. É, eu acho que você vai conseguir montar um time tanto. Vamos lá. Tá vendo aquele cara ali, ó, com a camisa 28? Ah. É o filho dos patrocinadores. Peraí. Não foi aquele moleque que arrumou confusão na quadra outro dia? Ele mesmo. Vicente Cabeça Quente. Mas esse tem que estar no time. Vamos ver. Vamos ver. O pai dele mesmo disse que não era pra ter pico lége. O pai só dá o dinheiro, quem manda ali é a mãe. Aí vê como é que se faz? Ramon. Ô, Patrick, ó, tá atrasado, tá atrasado. Já começou. Vai, vai aquecer, vai. Ih, Ramon, beleza? Beleza, Gabi? Deixa eu atingir também. Você sabe que esse time é masculino. Mas, você tá ali no banco? A primeira já começou. Vai, assiste daí. Bora! É? Olha. É aqui onde você mora? Ah, é bonito, viu? Simpático. Modesto. Modesto. É pobrinho. Me lembra até a época que eu dividi apartamento com os amigos de faculdade na República? É? Você quer dizer antes de dar o golpe do baú na minha chefe, não é? Exatamente. Mas olha, se eu te falar que bateu até uma saudade daquela época de descamisada de República. É. Você acredita? Só que o teu muquifa é diferente, viu? É. É, ela é bem mais limpinha. Quer uma água? Quero. Bem mais cheiroso também, viu? Ah, isso é uma linha do William, que é uma linha de arrumação. Ah. Você sabe que eu sou bem bagunceira, não sabe? Oi? Na cama, não tá? E agora a gente podia... fazer uma outra coisa. A gente pode bagunçar outro lugar. Vamos bagunçar o teu sofá. É? Só pra dar uma variada? Só pra dar uma variada, vai. Você sabia que essa mulher conseguiu o livro da Silvana Nolasco? Quem é a Silvana Nolasco? Silvana Nolasco. Ah, aquela atriz, a barraqueira, gostosa? Gostosa sou eu, seu cafajeste. Essa mesma. Tá todo mundo dizendo que vai ser a salvação da editora. Que agora sim que a Nana não vende mais aquilo lá. É? É. Ah, mas vai vender? Uhum. Quando vê ele descobrir que estão querendo publicar um livro de fofoca pela editora dele... Ah, ele vai soltar os cachorros, então vai ter um troço no coração. O que não é uma ideia. Não. Não. Sabia? Ele só não pode morrer antes de assinar o testamento. Que você já preparou, não é? Meu amor, esse testamento já tá pronto há muito tempo. Ah, Tio. Caramba, você não deixou que ele assinasse enquanto estivesse no hospital. Mas agora eu vou aproveitar e... Agora eu vou aproveitar. Ah, Tio, 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 Tio. O que foi? É, corre, Tio. O quê? Ui. Não toca de tudo. Não toca de tudo. Não toca de tudo. E aí? Ah, agora eu entendi. O almoçar em casa. Olha que chique, hein? Como é o nome do Felizardo, Gisele? Não é da sua conta, Willian? É, dá minha conta sim. Roupa de macho jogada no chão da minha casa, dá minha conta sim. Não gosto de bagunça? Eu, hein? Olha, que coline de fio tinto. Não vai me falar o nome desse cara não, hein? Oi? Willian, você disse que não vinha um só em casa. Tava de jejum. Tô. Tava. Não tô mais. Agora eu venho comer o resto da feijoada que sobrou de sábado. Vai. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos lá. Time vermelho pra cá, amarelo pra lá. Vamos fazer. Ó. Bom, muito bom, muito bom. Ó. Agora o próximo time. Trata, o tempo bom, o jogo mais, bro. Passa a bola, vai. Acho que o meu cabra virou. Aprendeu como é que se faz, Playboy? É, na moral, quem foi que trouxe essa esquisita aqui? Ô, ô. Vamos com calma, hein? Ô, moleque, não fala assim da minha amiga não, tá maluco? Você pede pra sua amiga marrenta não me atrapalhar. Quem te atrapalha são suas pernas, tá, o vacilão? Não dá bola, vai. Ué, vem pegar. Gabriela, chega. Gabriela, tô falando com você. Gabriela, para. Ei, não vai cair. Ei. Gabriela, vai cair. Gabriela. Ô, ô, ô. Ó, para, para, para. Ei, 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 ei. Chega, chega, ei. Ô, ei. Para, para, chega, chega, ô. Você tá maluco, meu? Parou, parou. Chega, chega. Parou. O jogador meu não briga, tá? Muito menos empurra alguém mais fraco. É só porque eu sou mulher? Não. Eu sei me defender, sabia? Não, eu sei. Você quer ver? Eu sou filho. Ei, eu já disse que não briga. Você tá fora do time. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Você tá fora do meu time. Ramon, é o Vicente, lembra, Ramon? Eu sei. Eu sei, Marconte. Pode deixar que eu lido com eles. Aqui ninguém tem privilégio, não. Tá? Muito menos jogador brigão. Mas parece o vadiazinho que começou. Vadia! Vadia! Não, parou. Parou. Eu não quero saber quem começou. Sou eu que vou acabar. Você tá fora do meu time. E você não devia nem estar aqui. Isso não vai ficar assim. Mano pra editora, hein? Você vai agora? Ó, José. A farra deve estar boa, hein? Eu não vou agora, não, William. Eu vou tomar um banho antes de ir pra Prado Monteiro. Quer que eu dê um recado pra Nana? Aviso é que ela tá com o marido dela. Não tem recado nenhum. Eu tô na minha hora de almoço. Tá? Tchau, William. Ai, eu aguento mais dividir apartamento com esse bofogueiro. Imagina a cara da Nana se ela soubesse que eu que sou o moço. Ai, Tio. Como é que você vai largar essa broaca, hein? É só o velho assinar o testamento e morrer. Só isso. Tá. Calma. É, falta só isso mesmo. Isso. E um banho a dois. Hum? Hum? Você bate o pia, né, pra mim, Gabi, por favor? Sim. Obrigado. Ai, Ramon, valeu mesmo pela oportunidade, cara. Não sei. Nada. Você mereceu a vaga no time. Ah, depois a gente vê o lance da bolsa. Beleza, tranquilo. Até amanhã. Até amanhã. Ai, Gabi, você vai me ver jogar, né? Pô, bem que eu queria que você fosse. Hum? Você é o normal, mas confusão. Aposto que eu jogo melhor do que metade deles ali. Porque aquele playboy, com certeza. Aquele playboyzinho não tá mais no meu time. Até amanhã. Tá maluco, garoto? Tô revestido. Eu acho que ele gosta de você. Só acha. Nada, cara. Tá assim porque ele tá se achando. Conseguiu uma vaga com bolsa ainda por cima. Tudo que eu queria, né? Mas eu sou mulher. Ei, você sabe que não fui eu que fiz as regras? Não sabe? Sinto muito. Gente, esse é o desafio da bomba de detergente com fermento. Olha que maneiro. Aí você vê aqui, ó. Fala, galera. E aí, pessoal. A bomba já chegou? Calma, desculpa. Pé, você tem noção de quanto isso custa? Deixa a minha mãe saber que você tá desperdiçando um hidro. Não, não, gente, calma, calma. Não, olha isso. Tá tudo bem, calma, calma. Minha mãe falou que vai fazer uma diária lá no Anil. Já faz o excesso. Não chega a noite. Tá, tá, tudo bem. Gente, olha só, olha só. Por que a gente não limpa tudo isso e aproveita e faz uma comida bem gostosa pra ela? Que tal? Tô fora. Eu já vou cozinhar. Relaxa. Enquanto eu lavava prato lá em Chicago, eu prestava atenção no cozinheiro. Acho que vai ter que comprar alguma coisa. Eu também acho. Mas não tem problema. Eu dou um pulo lá no mercado rapidinho. É bom. É, Alice? Eu notei que você tava escrevendo o caderno que eu te dei. Eu fiquei feliz. É uma poesia, um conto? Não, é bobagem, coisa minha. Tudo bem. Sua professora me disse que você escreve muito bem. Parabéns. Se você quiser me mostrar um dia, eu vou ficar muito feliz. Filha. Fica assim, meu filho. Quem esse Romeu pensa que é? É Ramon, mãe. Ele é o técnico do time. Ex-técnico. Eu vou pedir a cabeça desse infeliz. Vocês estão aí? A Neide perguntou se já pode servir o jantar. Não tô com fome. Suspenso no colégio de novo. Adivinhei? Machado, você acredita que tiraram o nosso filho do time de basquete lá do clube? Acredito? Acredito. O que você fez de errado, pra variar? Eu não fiz nada. Foi uma menina que apareceu lá do nada e começou a se mostrar. Ah, tem sempre uma menina, não é? Você tinha que falar alguma coisa, né? Vicente, filho, espera. Filho, olha pra mãe. Quem patrocina esse time é o seu pai. Amanhã ou eles te aceitam de volta, ou não tem mais time nenhum. Amor, assim vocês tragam o garoto. Daqui a pouco vão dizer que ele entrou de pistolão porque eu pedi. Não, 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 não. Pediu não, mandou. Olha, eu jogo basquete muito bem, tá? Gente, pode servir. Então, tá decidido. Descobri a loja que a tal Paloma trabalhou. É a Chique? Ótimo. Conseguiu o telefone, endereço? Não, eles falaram que não podiam dar. Mas disseram que ela foi demitida por justa causa, surtou, quebrou tudo, rasgou o vestido da cliente. Da minha filha, inclusive. Mas isso eu já sabia, sua incompetente. O que eu precisava mesmo, você não conseguiu. Por que que o senhor não pede direto pra Nana? Pedi o que pra mim? Eu vou ver se o jantar tá pronto. Eu quero que você ligue lá pra aquela loja chique da sua amiga Eugênia. Me consiga o contato da moça que esteve aqui pela manhã. Da que me atacou e que eu botei pra fora daqui? Essa mesma. Nunca. Eu não quero ver o senhor se exaltar, muito menos voltar pra aquele hospital. Eu sou maior, sou vacinado e não preciso da sua tutela. Não vou deixar meu pai à mercê de uma aproveitadora desequilibrada. Fim, pai. Quer alguma outra coisa? Cianureto. Se eu não posso mandar na minha vida, qual é o sentido de continuar neste vale de lágrimas? Pai, pai, o senhor foi muito bem melodramático agora, pai. Por favor, esquece aquela psicopata. Eu vim aqui pra gente fazer as pazes, pai. Você não quer saber como anda a editora? Eu e o Marcos, nós vamos lançar o nosso primeiro livro juntos. Ah, finalmente uma boa notícia. Suspede o Cianureto. Eu sabia que vocês dois juntos são imbatíveis. Meus filhos. Qual vai ser o livro? Um filósofo alemão. Um pensador latino. Uma feminista francesa. Eu ouvi dizer que o feminismo voltou à moda. É, voltou sim. Não, meu pai, é o... Vamos esperar o Marcos voltar? Aí ele chega, a gente fala pro senhor junto. Tá bom. Sempre vale a pena esperar por uma boa notícia. Agora, só pra você saber, eu não vou desistir de achar a Paloma. Paloma, tá aqui o pagamento da sua diária. Ai, obrigada, amiga. Tô terminando o overlock, tá? Se eu conseguir abrir uma vaga, é sua. O seu trabalho é impecável. Obrigada. Eu amo costurar essas fantasias aqui. E essa rainha de bateria que vocês estão fazendo? Coisa mais linda, um sonho. E a vida continua difícil. Ih, quer tomar uma cervejinha, conversar? Não, amiga, não. Melhor ir pra casa. Eu... Deve estar uma zona aquela casa. Eu não deixei de jantar pro Petra e não nem deve ter feito o dever de casa. Dupla jornada, não. É a vida que tem, né? Quando eu achei que fosse morrer, pensei que podia ser diferente. Mas não é, não. Bobagem. A vida tem que ser vivida do jeito que é. Como eu odeio essa papinha. A Leila de Tecã jogou. Quer provar? Não. Mãe, eu posso ir na biblioteca, escolher um livro? Daí eu não vou ler. Faça isso, meu amor. É o melhor momento do dia. O único. Pode ser. Pode ser, gente. Bom, meu querido sogro. Aproveitando que a criança da casa saiu, eu gostaria de tocar um assunto delicado, porém, inadiável. Lá vem. Bom, é. Você já conhece como é a burocracia nesse país, não é? Eu preparei um testamento pra sua apreciação. Diogo. Por favor, esse não é o momento. Mas, meu amor, nunca é o momento, né? Eu, como membro dessa família e como advogado, eu... Gelo não é parente. Não, perante a lei é assim. Onde é que eu tava? Ah, sim. Eu tomei a iniciativa e preparei um documento, nada fora do comum. Quer dar uma olhada? Já falei pra onde eu chato a porta aqui. E a nossa senhora é do bom sucesso. Eu errei de casa. Não, mas lave a mão e sente a mesa que hoje você vai ter um dia de rainha. Ai, que cheiro gostoso. Hum, comida chinesa. Tá pensando o quê? Aprendi quando eu trabalhava em Tchai Natal. E eu ajudei, né? Eu também ajudei, ó. Passei pano no banheiro, passei pano na casa. Você reparou, né? Reparei, meu amor. Ô, Peter. E você? Você tá fazendo dever de casa? Você ia ter que cobrar ele? O Ramon cobrou primeiro. O que foi, Galinha? Eu achei que você fosse gostar. Eu amei. A nossa de família! Meu Deus. Meu Deus. Eu, sim, na minha vida. Posso tirar uma casquinha desse abraço também? Logo, Pedro. Ai, que bem difícil. Muito bem redigido. Obrigado. Eu vejo que você se incluiu como marido da minha filha nominalmente. Sabe o que que eu faço com isso? Sabia que ia acabar assim. Descentos. Eu vou pedir pra Bezinha servir a sobrevivência. Faça isso. Não vejo a hora de comer aquela gelatina sem sabor. Senta aqui. Senta. Eu te conheço, Diogo Cabral. Eu sei o quanto você é interesseiro. Um advogadozinho de quinta que se aproveitou do luto da minha filha. Enquanto ela chorava a morte da mãe, você dava o golpe do pau. Desse jeito você tá me ofendendo. Eu não tenho mais idade pra medir palavras. Eu não acredito que um pati fique um bom passo assim. Bom, desse jeito eu prefiro me retirar. Isso. Senta. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu quero que você ache uma mulher pra mim. Ah, sim. E agora eu sou cafetão. Seja ridículo. Eu quero que você ache aquela moça que esteve aqui hoje pela manhã. A que a Nana expulsou? Essa mesma. Paloma. Ache essa moça. Eu assino o testamento. Trazer o Ramon pra nossa vida significa trazer ele pra dentro de casa. Isso aí. Eu não quero te responsabilizar por nada. Não quero que você se sinta pressionada. Mas eu não consigo chamar o Ramon de marido enquanto você não chama ele de pai. Mas você não precisa se preocupar. Ela já foi mandada embora e por justa causa. Mas é justamente sobre isso que eu vim falar. É porque eu tô querendo processar essa sua ex-funcionária. Você por acaso teria o telefone ou o endereço dessa Paloma? Diogo, por que você quer o telefone dessa mulher? Enquanto meu filho não estiver nesse time, não tem treino. O seu filho brigou em quadra. No meu time ele não joga. Então, esse time não é mais seu. Você tá demitido. A sorrir Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida A sorrir Eu pretendo levar A vida Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida Vindo a tempestade O sol nascerá Fim desta saudade Dei de ter outro alguém para amar A sorrir A sorrir Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida COMO Eu Eu Je Eu Eu